Ô mulher, o que a gente faz com a sogra do seu marido? É o cheiro da terra, é o homem ferido Ô mulher, o que a gente faz com a sogra do seu marido? Você é mulher, é uma excelente nora Ela falou que seu marido jogou seu short fora Ela falou que ele foi numa pescaria E comprou peixe numa peixaria Ela disse que viu a vizinha chamar ele de querido Ô mulher, o que a gente faz com a sogra do seu marido? Você é para ela, conta todos os problemas dele Com certeza, ela fala para toda redondeza Como ele tá perdido Ô mulher, o que a gente faz com a sogra do seu marido? Ela falou que ele bebe como um bezerro Come como um leitão Só tardes na sala, quando tem gente vendo televisão Ela disse que ele é um grande porcalhão Vou consultar os oraclus, vou ver os jornais Quero saber porque as sogras falam demais Ela falou que ele tem pelo de lambisome Deixar você com fome Quem se olha no espelho é exibido Ô mulher, o que a gente faz com a sogra do seu marido? É o cheiro da terra, é o ferido Ô mulher, o que a gente faz com a sogra do seu marido? É o cheiro da terra, é o ferido É o cheiro da terra, é o ferido Ô mulher, o que a gente faz com a sogra do seu marido? Você é mulher, é uma excelente nora Ela falou que seu marido jogou seu short embora Ela falou que ele foi numa peça e comprou peixe Numa peixe até eu Ela disse que viaja e feixe é marido de querido Ô mulher, o que a gente faz com a sogra do seu marido? Para ela, você conta todos os problemas dele Com certeza, ela fala para toda redondeza Como ele tá perdido Ô mulher, o que a gente faz com a sogra do seu marido? Ela falou que ele leve com o desejo Com o leitão, falta a cagada na sala Não tem gente vendo televisão Ela disse que ele é um grande porcalhão Com a sogra do seu marido? Com o buraco, bom ler o jornal Quero saber por que a gente faz com a sogra do seu marido? Ela falou que ele fez com a sogra do seu marido? Ela falou que ele fez com a sogra do seu marido? Ela falou que ele fez com a sogra do seu marido? Ô mulher, o que a gente faz com a sogra do seu marido? E aí? E aí?